Mais uma noca, é o galeguinho do batidão, hein No balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Vem segurar É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu carro só vai dar eu e você Nós vamos botar pra viver, nós vamos descendo do carro Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o galeguinho estourou Mais um sucesso do galeguinho do batidão DJ Clayton Repertório novo de verão É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu carro só vai dar eu e você Nós vamos botar pra viver, nós vamos descendo do carro Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o galeguinho estourou Mais um sucesso que é pra bater no paredão Diretamente de Nova Cruz e o grande norte parece mudão Segue lá no Instagram, ropa o galeguinho do batidão Pesadê Mais uma nozinha É o galeguinho do batidão, hein Mais uma pra novinha sensualizar na frente do paredão Vai novinha safada E ela vem rebolando de quatro pra mim Eita novinha fogosa A novinha quer senta, vai senta, quer senta Então senta em cima da piroca Eu tava no quarto assistindo o filme da Globo Ela me chamou A novinha carente safada Tá toda no clima pra fazer amor No reclames do Plim Plim Eu te tacar piroca No reclames do Plim Plim Eu te tacar piroca Eu te tacar Eu te tacar Eu te tacar piroca Eu te tacar Eu te tacar Eu te tacar piroca Logo depois, os seus reclames do Plim Plim Traduzindo um É pena certa Mais uma que é pra bater no paredão É o galeguinho do batidão Vai novinha representar E ela vem rebolando de quatro pra mim Eita novinha fogosa A novinha quer senta, vai senta, quer senta Então senta em cima da piroca Eu tava lá no quarto assistindo o filme da Globo Ela me chamou A novinha carente safada Tá toda no clima pra fazer amor No reclames do Plim Plim Eu te tacar piroca No reclames do Plim Plim Eu te tacar piroca No reclames do Plim Plim Traduzindo pra você que não entendeu Entendeu É pena certa Major Major Tá ligado DJ Clayton Tá ligado Major Major Você tá aqui mais um no repertório novo, hein? Do galeguinho do batidão DJ Ali do Grau DJ Clayton Gravando tudo, hein? Você tá aqui mais um que vai bater no paredão Saúde, divulgação Vem assim, ó Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conhecia a bondade E hoje conheci você E é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Eu tô meio perturbado Quando eu vejo o seu olhar Você quem me faz feliz Que me faz delirar E você quem fez Eu por que se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos astros que o sol Tenha calor Duvide ter da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor E duvide da luz dos astros que o sol Tenha calor Duvide ter da verdade Mas confia em mim, amor Vem mais confia em mim, amor Vem mais confia em mim, amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando o segundo que o sol Tá acabando No mundo do amor Eu tô viajando Contando o segundo que o tempo Tá acabando E contando o segundo que o sol Tá acabando Daquele jeitão, hein É o galeguinho do batidão De decreto, gravando tudo Vem, vem, vem Sempre a pegada do galeguinho do batidão Vem, 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 vem Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade E hoje conheci você E é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Ficou meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz Quem me faz delirar E você quem fez Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quanto mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvido e dar luz O teu jeito que o sol Tenha calor Duvido e ter da verdade Mas confia em mim Amor Mas confia em mim Amor E duvido e dar luz O teu jeito que o sol Tenha calor Duvido e ter da verdade Mas confia em mim Mas confia em mim Amor Olha no mundo do amor Eu tô viajando Contando o segundo o que o sol Tá acabando No mundo do amor Eu tô viajando Contando o segundo o que o sol Tá acabando Eu parceiro ali do grau Tamo junto hein De decreto Tão gravando tudo É o galeguinho do batidão hein Não confura não Mais um sucesso que é pra bater no paredão O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda E começa a atirar Mirou, atirou, batida, 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 bat Joga baixinho, joga baixinho Mais uma que é pra estourar nos paredões É o galeguinho do batidão Sucesso banda na dois DJ Clayton Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Quebrando tudo vai Balançando vai, balançando vai Virou, atirou, 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 atirou Gostezinho, tá gostezinho